A gente vê muita garra e muita alegria nos integrantes da escola de samba Mocidade de Alegre de Olarim. Isso é bacana, isso é legal e faz com que a escola cresça já no início do desfile dela. A alegria contagia o público e contagia toda a escola. A TV que a gente vê. O Mestre de Bateria da Mocidade de Olarim disse uma coisa interessante. Ele disse, nós não importamos carnaval. Olarim é original. É, ao meu entender ele quis dizer o seguinte, algumas escolas elas tem tendência de trazer foliões ou integrantes de outras agriminações de fora da cidade. E a Mocidade ela tem a característica de ter em quase sua totalidade integrantes da diretoria, foliões que desfilam, que compram suas fantasias. Gente de Guarapari. Quase todos de Olarim, mas muita gente da cidade. Que é uma escola não só de Olarim. Uma escola que já abraçou a cidade e que a cidade já abraçou. Eu não entendi isso que ele quis dizer. Que o carnaval da Mocidade é feito 100% dentro de Guarapari. Que o carnaval da Mocidade é feito 100% dentro de Guarapari. A gente tem aí o primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Da M. Júnior, maravilhoso. Olha, realmente, fantasia sensacional. A evolução do casal, uma sintonia perfeita. Muito bacana, muito bonito. A Mocidade Alegre de Olarim também vem aí arrebentando e dando um show nesse primeiro dia de desfile. Todas as duas escolas, muito bem, muito bacana, muito bonito. Aproveitando aí a audiência que a TV Sudeste tem, quero mandar um abraço para um grande baluarte do Carnaval de Guarapari. Guarapari, Nelson Garcia, presidente da Guarapari Imperial, Escola de São Guarapari Imperial. Está aí um abraço para Nelson Garcia. Um abraço para o Endel Carioca, um grande intérprete que não está participando do Carnaval, mas é um grande intérprete. E mandando também aí um abraço para um casal de empresários, amigos da gente. Adriano, Max e Gislene. E alguns instantes passaram aqui na nossa frente a Inara e o Rodrigo, primeiro casal de mestres de Sala e Porta Bandeira. E também destaque de chão a Lília, que a Lília também destaque da Olaria e madrinha da bateria do Bloco Rama. Queria aproveitar também e mandar um abraço para um grande incentivador do nosso Carnaval. O grande Almir Gonçalves, que não está na avenida porque está se recuperando, recuperando a saúde. e que em breve estará aqui conosco. Um abraço ao Almir e obrigado por tudo que tem feito pelo nosso Carnaval durante todos esses anos. Um abraço ao Almir Gonçalves, que não está na avenida porque 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 está na avenida. E agora passando aqui na nossa frente o Carnaval com os intérpretes, a gente vê o Diegoito, o João Pagodinho, Tito, Paulinho e o Chico. Rogerinho do Cavaco e Lucas do Cavaco. É isso aí, mocidade. O que é 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 o que é. Passou aqui na nossa frente também a madrinha da bateria, a Manu, e a bateria do Messi Paulo Oliveira, e como contra-mestre, Paulinho Oliveira. Consequentemente, pais e filhos e a bateria da mocidade, muito empolgante e de parabéns. Música 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 Com certeza, com certeza, ó, que a batida da bateria, muito boa, muito boa. A bateria do Messi Paulo aí, da mocidade de Alegre de Olaria, tá arrebentando. Muito bom, a cadência é muito boa. Sem sombra de dúvida, uma das melhores baterias de Guarapari. Música Música